Distribuição Columbia TriStar International Television Você vai ver uma luta. Os adversários se preparam física e mentalmente para a prova que estão por enfrentar. Se você já viu uma luta antes, ao vivo ou encenada, é provável que tenha visto num filme ou na televisão. Através dos anos, incontáveis expoentes das artes marciais passaram por nós. Mas apenas alguns permaneceram em nossas mentes, impressionando-nos de uma forma ou de outra. Fazendo com que olhássemos para eles mais uma vez. Destreza, aparência, força, poder, velocidade e carisma são apenas alguns dos ingredientes que fazem o lutador destacar-se dos demais. Mas mesmo entre os melhores, existem diferentes características que fazem com que cada um deles seja único. Se você pensava que todos os lutadores eram iguais, pense de novo e prepare-se para aprender. Acharam! Acharam! Congratulations! Acharam! Flexiçam! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.